Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Ricardo e este é o Multicanal. E hoje nós vamos falar sobre sancas, instalação de sancas de isopor, como fazer o corte. Vou usar dois métodos para fazer o corte, certo? E queria falar também que eu já fiz esse vídeo há uns dois ou três anos atrás. O vídeo que mais bombou no meu canal foi esse aí. Hoje eu estava vendo ali, está com mais de 209 mil visualizações, né? E as perguntas que mais me fizeram são, primeiro lugar, eu não vi você passando a massa na sanca. Segundo, eu não vi o corte. Terceiro, eu não consegui ver a instalação. Realmente eu peço desculpa para vocês e vou explicar o porquê. É que eu estava ali fazendo os cortes, né? E estava com uma câmera na cabeça aqui, uma Sony AS15 que eu uso. E como naquela época ainda essas câmeras de ação estavam uma novidade, então eu não sabia mexer direito, então eu não foquei ela direito. Hoje eu estou com uma GoPro e vou filmar com duas câmeras e vou mostrar tudo isso para vocês. Vou mostrar os dois métodos de corte que tem, tá? O manual e com aquela caixinha. Vou mostrar como é que passa a massa corrida ali na sanca, beleza? E vou mostrar para vocês também como é que cola a sanca e faz o acabamento. Então, três em um para acabar de vez com as perguntas, né? E mais uma vez eu peço desculpa para vocês. Não custa pedir aquele joinha para você se inscrever no canal e fazer um comentário, seja positivo ou negativo, ou alguma dúvida que você teve aí durante o transcorrer dessa videoaula, desse tutorial aí. Chama como você quiser, beleza? Então vai lá pessoal, não custa nada. Dá um clique e compartilhe com seus amigos. Acompanha lá! Então, para você conseguir colocar as sancas, você vai precisar dos seguintes materiais. As sancas, no caso aqui estou com o modelo A60. Você também vai precisar de um lápis. Vai precisar de uma espátula. Você também vai precisar de um serrote. Você vai precisar de massa corrida. No caso, estou usando aqui uma Souvenir e o custo dela é R$ 11,00. E também vai precisar dessa caixa de corte. E ela, já adianto, que é opcional. Também dá para fazer no manual. Você também vai precisar de uma escada. E também vai precisar de uma bancada. Para você ter a altura suficiente para cortar a sanca de uma maneira aí quase que profissional. Sem gambiarra, sem ficar cortando no chão, sem nada. Pessoal, então dando continuidade aqui na instalação da sanca. Eu coloquei aqui a GoPro na cabeça. E você está tendo a visão exatamente que eu estou tendo aqui. Beleza? Mas algumas coisas tem que se entender antes de pôr a sanca. Isso aqui é uma arte. Não é só chegar aqui, pôr ali e estragar o material. Então, duas coisas que a gente tem que entender. Eu vou usar aqui isso aqui como exemplo. Então, em uma parede, igual essa aqui que eu tenho aqui, nós temos aqui o canto interno. Que seria aqui um canto de 90 graus. E teria o canto externo. Que seria aquele canto entre paredes. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o canto interno. Beleza? Que é o canto que nós temos ali. Então, eu vou subir aqui na escada. E espero que vocês estejam vendo aqui. Então, aqui é meu canto direito. E aqui é meu canto esquerdo. Certo? Pro canto direito, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a sanca que vai para a direita. Nesse sentido. Tá? E nesse sentido aqui eu fiz algumas marcações aqui para adiantar o vídeo. Primeira marcação que eu fiz aqui. Eu fiz um risco embaixo e um risco em cima. Tá? Então, vamos identificar aqui. Eu coloquei aqui só para a gente identificar efeitos didáticos. Então, aqui está o D, que significa canto direito. Vamos aqui no canto aqui. Está o D, que significa canto direito. O T, que significa teto. E o P, que significa parede. Então, está aqui o teto e está aqui a parede. Então, esse aqui é o teu canto direito. O que vai acontecer? Você vai marcar ele aqui. Vai encostar essa parte esquerda toda na parede. E vai fazer uma marca aqui onde ele se encontra. Como eu estou com esses fios aqui, eu dei uma compensada e fiz a marca aqui. Tá vendo? Então, eu fiz a marca aqui. Beleza? Tudo isso aqui vai fora. Então, nós vamos cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, aqui nós vamos fazer um corte aqui. Nesse sentido aqui. Tá? Então, tudo para cá vai ser descartado. Agora, vamos revisar aqui do lado esquerdo. Então, está aqui o sentido, o lado esquerdo. Eu vou encostar ele aqui na parede. Aqui vai dar para mostrar melhor. Eu vou marcar aqui em cima onde ele vai ser cortado. Tá? Tudo isso daqui vai ser descartado. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui vai ser descartado. Então, aqui é a mesma coisa. É o canto esquerdo, o teto, a parede e o sentido que ele está na sanca. De marcação, é isso aqui que você vai fazer. Beleza? Obviamente que eu não faço isso toda hora, porque já tem uma prática, né? Então, é o seguinte. Agora, nós vamos reconhecer aqui a caixa de corte, tá? Isso aqui é uma caixa de corte que você compra em qualquer material de construção. Tá ok? Como é que você vai usar esse material, tá? Você está vendo aqui que ele tem um corte em X e tem um corte reto, tá? Então, eu vou mostrar aqui no serródeo para você observar bem. Isso aqui é usado para você fazer o corte reto na sanca. Isso aqui é usado para você fazer o corte esquerdo. Então, eu deixei identificado aqui, ó. Corte esquerdo. E esse aqui é para você fazer o corte direito. Também deixei identificado aqui o corte direito e o sentido. Beleza? Aqui, você vai ver que está escrito aqui, ó. Parede e teto. Então, ele está de ponta cabeça em relação à parede lá em cima, né? Por isso que eu fiz aquelas marcações, né? Então, aqui do meu lado direito, você vai pôr o lado esquerdo. Você vai inverter. Então, nesse sentido aqui. E aqui do meu lado esquerdo, você vai pôr a sanca do lado direito, tá? Então, direito você põe o lado esquerdo e o esquerdo você põe o lado direito. Agora, nós vamos pegar aqui nossas pecinhas que eu identifiquei e vamos começar primeiro pelo lado esquerdo. Então, é teto-parede. Eu vou virar ele de ponta cabeça. Vou colocar nesse sentido aqui. Tá vendo aqui? Vou colocar nesse sentido. E vou fazer o corte aqui, ó. Esquerda, esquerda. Que eu já deixei marcado. Beleza? Então, eu vou virar aqui só para eu poder fazer o corte. E vou cortar a peça de acordo ali com a marcação que eu fiz. Então, tá aqui. O corte esquerdo foi feito. Agora, eu vou fazer o corte direito. Eu vou virar ele de ponta cabeça. Vou pôr ele aqui na esquerda. E vou cortar ele nesse sentido aqui. Beleza? Eu só vou virar de frente aqui para mostrar para vocês o corte. Ok? Então, aqui os cortes estão feitos. O corte direito e o corte esquerdo. Agora, eu vou mostrar ali como é que ele vai ficar a peça da parede. Então, estamos aqui na parede. Aqui está o corte do lado direito. E aqui está o corte do lado esquerdo. Simplesmente vai se unir. E vai colocar a sanca aqui. Ficou um corte perfeito. Aí você vai fazer o acabamento aqui com massa corrida. E por falar em massa corrida, a próxima etapa aqui agora do tutorial é como passar a massa corrida, conforme é permitido, e como fazer a instalação da sanca. Acompanha lá. Pessoal, então estamos dando início aqui à terceira e última parte, que é como instalar a sanca na parede e como passar a massa na sanca. Para passar a massa é fácil. Você vai pegar uma quantidade pequena e vai pôr nessa parte interna aqui da sanca. dessa maneira aqui que eu estou fazendo. Que é isso aqui que vai grudar na parede, certo? Você vai passar também aqui nessa área externa, que é onde você vai fazer lá o acabamento. Aqui é até bom você colocar uma quantidade maior. Só queria saber que estou contra tudo e contra todos aqui, porque eu estou na área externa da minha casa. É carro passando, cachorro latindo. Espero que saia aí no vídeo. Estou tentando filmar com duas câmeras aqui, para ver se consigo mostrar tudo para vocês. E assim você vai passando, um por um. Está vendo aqui? Essa rebalhinha aqui você puxa e vai passando. Beleza? Então isso aqui é como você deve passar a massa na sanca. Eu vou terminar aqui de passar a massa na sanca inteira aqui. E daí eu volto com vocês ali agora na parte da instalação. Acompanha aí. Continua acompanhando. Então está aqui. Queria mostrar para vocês como é que ficou aqui toda a extensão da massa. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é a instalação da sanca ali. Então está aqui pessoal. Instalei a sanca. Agora eu vou fazer aqui a outra parte ali do acabamento. E vou repetir o processo aí para o efeito de aprendizado. Pessoal, estou aqui editando o vídeo aqui das sancas. Na realidade eu acabei de editar os dois. E decidi dividir em dois vídeos. Senão vai ficar muito comprido. Vai ficar em média de 10 a 8 minutos cada vídeo. Eu decidi fazer isso. Senão fica muito comprido em um vídeo só. E não fica legal. Desculpe interromper o teu vídeo aí. Mas já que você assistiu aqui a primeira parte. Dá um pulinho na segunda parte. E eu aproveito aqui para pedir a inscrição no canal. Um joinha. E se você quiser continuar recebendo o nosso conteúdo. Clica no sininho. Quando eu fizer o upload do vídeo. Você vai ser um dos primeiros a saber. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Divulgue para seus amigos e parentes o nosso canal. E espero ter você como parceiro. E a partir de agora também estamos aí com parceria de patrocínio. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos já alguns anúncios aí. Então peço que você dê uma olhadinha ali. Vê se te interessa. Você vai estar ajudando tanto o canal. Quanto o anunciante. Forte abraço. Fique com Deus. E acompanhe a segunda parte do vídeo aí das sancas. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.